A população de Ribeirão Preto, esse ato, como já foi dito, é um ato para que nós possamos passar para a comunidade, para a sociedade, as mazelas, o que os governos, tanto federal quanto estadual e municipal, estão pretendendo com as mudanças, com as reformas administrativas. Para que a sociedade tenha noção do que nós estamos falando, o serviço público no Brasil, ele existe exatos 214 anos. Foi da época da colônia portuguesa que a família real instituiu o primeiro trabalhador público em 1808. E de lá para cá, as coisas foram evoluindo. Mas exato lá em 1939, onde soltou o primeiro estatuto do trabalhador do serviço público. E aqui em São Paulo, o nosso estatuto, o último estatuto, é de 1968, há exatos, há mais de 50 anos. Então, o que pretende o governo é exatamente, no primeiro momento, é ele acabar com os direitos dos trabalhadores do setor público para que em seguida ele termine com o serviço público. Porque o poder público, ele tem exatas duas formas de prestar serviço à população. Ou através da administração pública, que é guia, trabalhador do serviço público, aquele trabalhador concursado. Isso nós estamos falando em âmbito nacional, federal, estadual e municipal. Direito esse que foi assegurado lá pela nossa Constituição de 1988, aonde proibiu de lá para cá esses cabides de emprego. Com isso, houve a valorização da prestação do serviço público. Ou então, melhor dizer, ou o serviço, o poder público, apresenta para a sociedade através da administração pública direta, via servidor público, ou ele terceiriza o serviço. Ou o serviço é terceirizado. É aí justamente é o que o governo quer. Para que ele possa terceirizar, para que ele possa, melhor dizendo, delegar os trabalhos, que é próprio da administração pública, ele tem que primeiro enxugar a folha de trabalhador. Porque senão empresa nenhuma tem interesse. Então é isso, é justamente isso. Então a sociedade tem que entender que, neste momento, eles acham que apenas o trabalhador do setor público está sendo punido. Não. Diretamente vai ser atingida a população. Olha que nós procuramos por um serviço de excelência, de uma USP, de uma faculdade de medicina, onde estão saindo as melhores soluções para a crise, pela pandemia que nós estamos passando, nós não vamos ter. Onde nós precisarmos da escola, para os nossos filhos, nós não vamos ter da escola pública. Onde nós precisarmos da segurança, dos trabalhos judiciais, nós não vamos ter esse trabalho de excelência, comprometido, aonde o trabalhador é comprometido com a sociedade. Então, neste momento, não queiram tomar uma decisão política, fazer de conta que nós não estamos observando. Nós estamos observando, sim. E é contra isso que nós temos que nos posicionar. Então, que esse ato, que esse momento seja registrado, e que no próximo dia 18 de setembro, nós consigamos encher esta faça, para fazer uma grande passeata, e remerão preto, vai mostrar para toda a sociedade o que eles estão pretendendo fazer com a população, não com o trabalhador do serviço público. É isso aí, pessoal. Obrigado, tontorreiro, belíssima fala. Lembrou muito bem, que não é a primeira...